Música Professores das escolas públicas de Guarapuava, da Unicentro, estudantes de cursos de licenciatura da universidade. Todos reunidos para discutir os impactos das mudanças nacionais no PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. O projeto, que até o início desse ano tinha como foco a formação inicial e continuada de professores na articulação Universidade-Escola, agora teve seus rumos alterados de modo significativo. O motivo dessa reunião aqui é atualizar as informações a alunos, bolsistas, coordenadores, supervisores do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. E essa reunião aqui é para discutir, no primeiro momento, dar a conhecer o teor da portaria e discutir amplamente sobre os impactos dela aqui na nossa instituição. A Portaria 046 de 2016, publicada em abril, desloca o objetivo do PIBID. A formação de professores da educação básica é substituído pela demanda de atendimento do reforço escolar. O contraturno é defendido como forma de melhorar os índices de aprendizagem. Essa mudança, porém, para as universidades participantes do programa descaracterizam o PIBID. Além disso, o documento do Ministério da Educação estabelece o encerramento dos projetos em vigência, que são organizados por licenciatura e estavam previstos para ter continuidade até 2018. Outra alteração diz respeito ao corte de algumas licenciaturas. Educação física, artes e línguas estrangeiras, por exemplo, ficaram de fora. O número de integrantes por equipe foi reduzido. E, além disso, as escolas de atuação, que antes eram definidas pelas universidades, agora passarão a ser estabelecidas pelo MEC. Fatores que inviabilizariam a participação da Unicentro no PIBID, a partir da efetivação da portaria 046. Tem se posicionado veementemente contra, repudiando a portaria e defendendo a sua revogação, porque, além do fato de que ela representa o fim do programa PIBID para muitas regiões do país, no caso especificamente da área de abrangência e da atuação da Unicentro, porque não é possível, dentro de todos os critérios estabelecidos pela portaria, estruturar nenhum grupo, na medida em que o número de escolas que a própria portaria elenca como escolas prioritárias impossibilita isso. Diogo é aluno do curso de Física da Unicentro e participa do PIBID há dois anos. Para ele, a portaria torna incerto o futuro do programa. Na verdade, vai ficar mais complicado, porque vai ficar muito bagunçado para quem está no PIBID agora. Vai ficar... na verdade, a gente vai ficar meio... a gente não sabe o que vai fazer agora, na verdade. A parte boa é a experiência que eu tive, mas o problema é que a gente não vai prosseguir, não vai dar continuidade. As próximas gerações vão ter uma dificuldade em se inserir no ensino. Música Música